Música Agricultor Manatuto preocupa também, se dá o que normaliza a irrigação, neberretam estragos, russi e inundação. Agricultor Sira, russi e município Manatuto preocupa também, o Instituto de Gestão de Equipamento, Kize, se dá o que normaliza a irrigação, neberretam estragos, russi e inundação, neberretam, acontecem, e lhe era um rato, fulano, abril, tenham cotu, onde ele fornece beba natar. Nenhum agricultor sira exige a parte competente, onde normaliza a irrigação, refere, nunhum comunidade, beba, halai natar. Além de nhe comunidade, nós preocupa o que o Mota Manatuto, também sempre foi ameaça a comunidade, e a relativa, e a tempo, o dan. Mota Manatuto, Mota Manatuto, nóata-lhe é Councillor тоже com a presidente Sihazar, elas vinham, nhamimismos e inundação, que não se preocupe, e que poss tribe a vítio san Hels防cho, e que o caso das línegas, é normaliza, e que possui se atingi sozinha, e que possui se atingi кар demanding, abordando que não tinh tempor Mattei, na criação e na criação, e até a próxima, Então, agora, acontece de 4 de April, o mundo está sendo muito mais, e agora está estrago. A gente pode ver o hectare dos anos de vida, e a gente vai ver o que a gente vai ver o que a gente vai ver. Enquanto a gente não vai abandonar, Equipo Cobertura, GEMEN